Foi Deus Fez a lua que brateia, me estrava de sorriso E a serpente que expulsou o mar de milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a intimidade, um momento de carinho Fez até o anonimato dos aferros escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sobra os teus cabelos Foi Deus que fez o orfalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão da gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também O celesteio Para conversar com ela Fez a lua Que brateia, me estrada de sorriso E a serpente E a serpente Que expulsou o mar de milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a intimidade, um momento de carinho Fez até o anônimo Fez até o anônimo dos aferros escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sobra os teus cabelos Fez até o nitrato Foi Deus que fez o glória Foi Deus que fez o glória Que molhe o teu olhar Foi Deus que fez o glória Foi Deus que fez a noite Que violão cante Foi Deus que fez a gente Somente para amar Sou alemã Sou alemã Queria te dizer que eu te amo muito Muito, muito mesmo, tá? Saudades demais Um beijo bem dentro do seu coração, tá? Seja feliz, meu bem Tchau, meu bem, tá?